E pelo latido palavreado do tigre, não vingou de comer. Eu conheço a cantiga desse cachorro. A gente é de gordo. Ah, Didinho. Oh, o pai chegando ali, oh. E olha, para de bravo dele. Ele tá assim porque... Tem dois aí. Tem dois. O mal que fazer. Que cheiro. Anda. Anda. Não caçou nada, não, pai? O tigre acuou um canasta. Pai deixou escapulido. Esse cachorro desacostumou. Perdeu o faro. A permanência. Não tem problema, não, pai. Amanhã às vezes a mudança da lua piora, capaz. Pois é, né, pai? O ano tá rompendo. E com essa fartança de coisa, como é que vamos receber a folia? É, já ela chega e de tudo nós estamos minguados. Tá dessa forma. Tá dessa forma. Oh, pai, amanhã o senhor levou eu pra caçar com o senhor? Eu sou pequeno, mas eu sou grande. Eu também vou. Se você for, eu vou. Mato não é lugar pra mulher, não, Didinho. Vocês acham que o mundo é dos homens, Didinho? De novo essa conversa. Você vai só pra atrapalhada, hein? Só pra atrapalhada. Mas em briga, entre os dois no couro. No dia dobrado, dobra de muita leve, a folia chegava. A mãe de vocês parturava as panelas de arroz com piquim, uma gueroba, uma mandioca. Eita que essa lembrança de comida dá água na boca da gente. Chega dói a boca do estampo, né, Didinho? E quando em quando, uma garça. Um tatupeba, um galinha, um de rabo mole, um catitu, um campeiro. Sendo que precisão de matança não carecia. Era só mesmo de comer. E o que mais que tinha, pai? Ah, tinha também o mel das abeias. Da chupé, da chupé preta, da arapuá, da saranhão, da biju, da borá, da cupinheira, da cupira, da caga-fogo, a oropa. Ô, pai, mas o mel da oropa era doce de mar da conta. Você lembra, Didinho? Eu lembro. Chega a margava de tão doce. E o mel da jatai, que a gente comia com farinha. E, eita, que era a conta de eu comer, que eu não saía de trás da bananeira. Você sabia que era... Você tinha também as africanas. As africanas. A abeia enfesada atacava as pessoas sem dó nem piedade. Pirado Aristeu foi ofendido por essa. Vingança. Revorta das africanas. A natureza rege as suas leis. Ô, pai. Uma noite dessa, eu sonhei que as abeias tudo tinha morrido. E eu tava mais o tigre andando no mato e vi num vento que as flores de anhã antes não tinham mais. Era um fã. Nenhuma flor. Nem o cheiro da caatinga dessa. Nem zoada de zumbi no ouvido da gente. A gente andava pra frente, mas era pra trás que a gente ia. No lugar nenhum se cumpria o destino de caminhar. E eu vi, Didinho. Você resmungar em sonhos de pesadelo. Palavra sem morte. E eu acordei em você pra salvar o mundo. O que é isso, Didinho? Você lembra de ti? Eu acordei em você. Você resmungava em sonhos de pesadelo. O que você está futricana aí? Se agarrar de briga, entre os dois no couro, eu já disse lá atrás e falo outra vez. Não, ele tá brigando não. Isso é porque você não quis apanhar os trem do pai guarda. Tá vendo? Ele ainda não foi coceiro. Leva pra lá. Juada.